O que estraga o banco de couro? Ressecamento devido ao sol. Isso vai gerar uma falha, um desgaste natural do seu couro. Nessa peça danificada por chaves e objetos externos, a gente consegue sim fazer o reparo dela sem ser necessário mudar toda a bancada do seu carro. A gente consegue extrair essa peça danificada, pôr uma peça, refazer toda a costura que a gente chama de costura de pressponto, que é essa costura corriqueiramente conhecida como costura dupla. A gente consegue refazer ela com êxodo e você sai que o seu banco novo e a peça danificada trocada com êxodo. Existem produtos específicos para cuidar desses bancos. Nós indicamos para uma pessoa um paliativo para ele fazer na sua residência, que seria um sabão de coco, um detergente neutro e óleo de tipo de pele de bebê. Mas eu vim a informar que esses produtos são um paliativo, mas é necessário que você venha a uma casa de especificação, uma capotaria com nome, que você possa sim trazer o seu carro para que possa ser usado um produto adequado para esse tipo de ressecamento, de sujeira para ser removido. Existem pastas de limpeza e produtos que venham fazer a higienização do seu carro e também dar uma maciez melhor com produtos adequados devidos ao uso de profissionais. Porque se você usar esse produto de forma errada, vai acontecer de você danificar o seu banco. Então é necessário que a cada seis meses você vá em uma casa especificada para fazer a sua limpeza.